Música 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 Pessoal daquele gordo no segundo sete três um de ligue-ligue-ligue-ligue Reflame-ranca-dos-tibetes Manos estamos aqui de Darius Como é que é esta skin? Academic Darius Academic Darius E temos ai o Babice na sua conta secundaria Aqui esquecei-se que é o de Saindra Na botlane temos uma Jinx e uma Sejuani jungle e um Thresh support. Depois temos ali no Lee Sin no jungle. É o Lee Sin na jungle que já levou o first blood que foi o João e os todos ganharam assisto menos eu para é tocarar. E depois eles têm... não sei porque a equipa deles está toda random. Por isso vamos ver o que é que vai calhar. Eu só espero meter aqui um Emmerdinger. Senão vou dar um risco de tocar asas. Por favor não Emmerdinger, 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 por favor não Emmerdinger. Exatamente. Então o que eu estou a me vi... Leblanc, suporte... Vai ser diamético para eles lá em baixo. Emmerdinger no meio e deriva nada que é de deles. Emmerdinger, para ti, não deverá ser muito difícil. É sempre muito claro. E este novo Darius, como vocês acho que já repararam, o meu Kia... Eu vim dizer recupera a medida. Porém dá para ver onde é que eu vou dar, quando é que eu vou dar, etc. Porque tem digamos tipo um... Aparece. Tem indicou o range da habilidade. Exatamente. É tipo o Ed Akali agora. Mas Darius agora está muito mais forte. Sem sombra de dúvidas. Para o champion que era e para o champion que está Darius está um champion muito forte mesmo. E ainda bem que ele levou este reworkzito digamos. Ele ficou com mais mobility a vim dizer e tudo. Porque o Kia dele... Ou seja, ele pode estar a fugir. Dá um quesito recupera vida. O Double está... Acho que está com um slow mais forte. Não está? Opa, não sei. Não sei se está igual ou se está mais forte mesmo. Pode ser sincero. Está a dar slow de 90% ou já. Mais? Vai em 90% for a 1 second. Então está mais forte. Ele levou aqui um upgrade no stun mesmo gigante. Vão ver? Este gajo já ficou suor, mano. Ele está fortezinho, a sério. Estava mortinho por experimentar-te. Estou experimentado pela primeira vez. Confesso que este champion... Vocês não tinham pedido, mas eu vi que... Quer dizer, era capaz de ter algum sub. Vi pelo menos um ou dois subes que pediram. Porque pedem sempre Darius. Há muita gente que gosta de Darius. Só que eu aproveitei... Ah! Novo Darius. Vamos aproveitar. Gastei aqui mal flash, mano. Estava a pensar que conseguia matar. Pensei... Ah, novo Darius. Que tal experimentarmos? Pode ser que corra bem. Já fui. Ei, Casar! Ei, não. Que chunga. Estavas quase a matá-la. Pois está. Isoberia, Darius. Estava mesmo a pedir para elas... É Isoberia, Darius. Sim, mas eu estava mesmo a pedir para elas... Para me gankarem, mas pronto. Ah, na boa, mano. Isso correu mal. Correu mal. Podia ter corrido bem. Na boa, mano. Não vamos nos animar. Vamos lá voltar para o top. Vamos nos animar por causa de uma killsita. Bem jogada aí no mid zone. Lá em baixo. Eles também já mataram, não já? Obrigado, mate. Não. Não, não. Lá em baixo também não. Pronto, vou tentar jogar com mais calma. Se não estou lixado. Olha, está aí a Sabjano. Já não chego eu. Eles têm um horde ali com a certeza. Can I help a bot can't farm. Mas pronto. Desde já, pessoal. Não esqueçam de deixar o likezinho aqui nesta série. Se chegarmos aos 3000 likes aqui em Londres. Eu já fico muito feliz se chegarmos aos 3000 likes. Sabem que eu não sou grande player. Agora a série só sai de semana a semana. Maioritariamente os episódios saem com os champions que vocês pedem. Exclusivamente hoje não. Porque apesar que algumas pessoas podiam dar. Estava como disse há bocado. Mas levou digamos um reworkzito. E eu acho que está muito fixe sempre. Está muito fixe. O LoL por acaso é uma empresa que ganha muito dinheiro. Sem dúvida. Mas também eles até se esforçam. O jogo é free. Não precisa gastar dinheiro. Sim, mas eles ganham muito dinheiro por causa das skins. Sim, mas tu não precisas gastar. Mas o pessoal também compra. Também porque gosta. Sim, não compra para ajudar. É porque gosta. Temos de ser sinceros. Foi para comprar. Foi para ajudar também. Sabes como é que a Riot está agora. Novos mapas. Novos rewards. Novos champions. Os eventos estão muito melhores. LCS. Está tudo. Está tudo muito mais fixe. Está fixe mano. Vê se mesmo que eles gostam do jogo. Porque há empresas que não gostam do jogo. Olha dinheiro. Money, money, money. Sayonara. Ainda me lembro de uma empresa. O FIFA. O FIFA nesse aspecto. Deixa muito desejar. Caga para os servidores. Literalmente. Literalmente não. Tu não sabes o que é que literalmente quer dizer. Eu não vejo um técnico daí. Olha o bolo e cagar. Está bem mano. E está ele no servidoso. Bem jogado. Pela parte da Seixão. Pela minha também. Jogámos na equipa. Foi well played. Deixa-me só dizer well played. Good job. Foi uma boa gank. A Bino estava a contar. Estava mesmo liderada em mim. Exatamente igual. Hiderada. Agora. Também há uma coisa nova. Que é. Dead Mark. Não é. Do. 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 Se ele não regenero nem nada, é sinal que eu mato. Para já, não me está assim a correr mal todo. Tenho que ter cuidado só com os gangos licin, ter ali o Orzita, se calhar vou à base. Apesar que o meu TP ainda falta um minuto e tal, se calhar tento-me aguentar aqui mais um minuto e tal. Em termos de farm, eu estou... Deixa-me meter lado a lado com ela. Estou 33, 27, pronto. Somos dois nubos a formar. Deixa-me meter tudo lado a lado, já está. Prontos, que isto agora vocês podem mexer aquelas coisinhas... É o que eu digo, LOL, parece que às vezes mexe merdinhas pequenas. Mas de um jeito, e são engraçadas. São merdas fixe, tipo. Ai, este slow time é muito abusado, mano. 90%, isto é biócal do Nazos. Já viste o Nazos é 70%, 90%. É, é 99% do nível máximo. Não, 90%. Não, não. 99%. O que? A sério, o Nazos é 99%. É, vou bem, esguerido. Mas mesmo assim, 90% é excelente. Você acha que me estou em erro, acho que me estou em erro. Já viste que é 90%, Deus me livre. É muito. É um slow diavético. Está fixe, por acaso, Darius, é daqueles champion, que desde que comecei a jogar, e mesmo agora, ainda gosto de jogar com ele. Depois dá-me lute, acho que é bom. E eu? Dá um lute. Pum! Olha! Olha, dei lute e não contou! Tinha o símbolo do Noxus! Dei lute e não matou-o! A sério, Tiago! O que é que foi? Eu não percebi, João! Não contou tudo! Olha aí, a sério, a sério, João! Como é que ela morreu ao soro? Estava contra os mínimos todos. Nossa, vem comendo. Ó João, mas porquê que ela não morreu? Não percebia. Não deveria ter morrido, supostamente. Eu acho que sim. Estás-te a rir porquê? Explica lá, se faz favor. Não sei de nada, eu acho que ele devia ter morrido. Claro que não aparece o símbolo, quer dizer que ele vai morrer, Tiago. Olha, se o meu ulti contou e tudo, estás a brincar? Estava lá o símbolo do Noxus. Deve ser bom. Eu até dei o quê? Regenerei e tudo. Regenerei vida, dei lhe lute e morri. E ela não, não percebi, obrigado. Está tudo. Vem falar de tentar recuperar, mas... Foi um bocado ataríssimo, não entendi isso. Se calhar essa é de Marco, não é, João. É, Tiago. Teve a certeza? Até absoluta. Porquê eu acho que eu iria falhar nisso? Foi um bocado estranho que eu dei ulti, contou o meu cooldown e tudo. Não sei o que aconteceu ali. Mano, digam o que é que vocês acham que aconteceu ali. Porque eu juro por tudo que não entendi, não faço ideia o que é que se passou para ela não ter morrido. Viste que ela tinha lá o símbolo e tudo. E tu continuaste a rir, não me explicas porquê. Porque este timeardinha não sabe jogar. Vamos de que é? Deu-me ulti assim de nada. Chupa, vamos lá, João. Eu sei que tu sabes qualquer coisa. Juro, juro que não sei o que é que está a passar com este timeardinha. Olha que dica. Enfim. O que é que a Kaja já tem? E a voz dele mudou? Não, estava tipo, se não estou a lhe tirar assim muito. Espera aí já, se lhe der stun, ela morre. Tenho flash, tenho tudo. Ela sabe que estás aí se quer não. Mata, mata. Está de ventando. Oh meu Deus. Deixa, deixa. Vamos morrer a protocolo, não é bom? Não, passa, passa, não, não. Ah, foda-se, nunca mais vou deixar nenhuma que eu. Nunca mais. Nada desta vida. Sabes que é nada desta vida. Não vou deixar mais nenhuma. Pô, morrei por uma sonha, aí estou. Foi, foi outra disso, por acaso. Mas para deixar para ele, o Kaja, o Kaja brilhar as costas, tipo. O Kaja tipo, vou para si, me mata. E o Kaja é tipo, ha. Ha. Por acaso, ela tem ficado mesmo contente. Ha. Pro Player of the World. E agora, a minha farm. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. 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 Seriamente, quem pica o meu merdingo contra o meu Sindra é de que? Já tinhas, picaste primeiro o meu merdingo, é a Sindra, eu estou. Piquei. Ok, então foi meio retornado. É que tu destrói as máquinas a cagar. Eu posso pegar nas máquinas dele e eu estou farmáquico. A gaja, olha, pingo, vou pingar a Blue e vou ficar com ele. O que é que achas, Sindra? Eu tipo, estou aqui, olha. Não, 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 não. Tu tipo, dá-me, por favor. Ah, eu estava aí, a gaja dá smite. Eu olhar para ela nos olhos e ela smite. Aqui, merda, Lucina. João, olha, símbolo de Noxus. E impossível de tirar daquela vida, João. Morre, 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 morre. E aí, aqui em seco, bicho. Olha aqui, caralho, está-me massuro. Está teu, João, está teu, tem que estar teu. Não, ela vai dar a little power. Vai dar a little power, meu irmão. Ela deve estar aqui, cara. Já deu para ali. Ela também está a suor, tu viras-lhe. Mas agora ela já tem um ar. Ela assurou-te. Como está um cara até estúbulo. Por vir com dois itens. Está com o Totty, Lela. Ele tem Axe Drinker. Pai, tu fez um cara que fez Axe Drinker contra ti. Por que razão é que ela fez Axe Drinker? Por causa dos regangos do Sejuano e os teus. Vocês estavam as duas aqui. O que é que eu vou fazer Axe Drinker, mano? Faz-me magic damage, Daryl, pôr, não é? Fogo, isso é mesmo, pois. Bem, tecnicamente eu estou contra a Síndrome. Estou controlando um Darius. Por isso vou fazer Axe Drinker, Spirit of Zage e Arroz. E mesmo assim, vou destruir o Darius. Ele não vai te fazer nada nenhum. O que é isso? O meu marodinho queria puxar, como se não houve essa manhã. Mas já, amanhã, não. Aí, está-me amassurro. Olha o Jó. Está-me amando o Espi. Está-me amando, se eu aremos chegar aí. E se eu não nasci, que é muito meu. Estou destruindo a minha família. Eu vou aqui não tenho flash. É uma pena não ter flash sabes, que a destruia completamente, a arrebentava todo. Caí duas torretas assim no instantinho mesmo. O que podemos fazer é drake, eu vou perder toque de toque, mas fizemos drake o orde. Não tem pressão. Ui, estamos lixados porque eles já me viram a mim pelo menos. E agora estão a responder. Bom jogador, vamos levar a torre Bem, ela levou a torre top, mas pronto, vamos Drake Drake, Drake Precisamos fazer o Drake por isso ter sido worst E quem é que distores o shot call? Ninguém mano, desculpa, guarda de bloco Será que acertes a ver o Drake? Não Estou a fazer Drake mano Veio problema Quanto é merdongo É evidente, olha, curto Não Todos precisamos Drake Pá Já, mas está fixe no dar este custo Eles podem estar a fazer Drake Cuidado que habita aí por aí Nem a vi Fuder um Drake mano Que disse? Vamos fazer nós, depois eles... Ok Mais gente está a chegar Ué Tiago, vais que estás a culpar a mateira? Porra Veja o meu tiro Cada tiro, cada mel Veja o meu E ele ali foi um tiro Fez uma chadada Fez o meu tiro Para senhor, por favor Até choraram eles não Até eu chorava se isso é um gajo de 2 metros e meio Com machado gigante Muito forte essa torre Vamos a base Parece que temos 2.000 de git Segue a gente lá agora só Estou fedido eu Fala-se mais que tudo a mim caralho É porque tu ainda não morre caraças Se é Joani caralho Estás fulvida Estás a fugir porquê caralho Eu acho engraçado como é que ela consegue Estão cá tanto meu Só quando exitamos despesa Se é Joani estava ful Depois o Zomen está tudo Ó Joani O que tem a caixa que eu faço agora? Já tenho round wins Omen Faço uma Hydra Titanic Ok, está bacaninho o jogo Mas já Mas a Sejoani foi burro Ela podia ter vindo por nós Vou lá acho Olha ali o Luicinho Me mata a espera Não está preciso Não está preciso Vamos disto, nada está a ganhar Nada está a perder Ainda pode mudar Não está a perder Não está a perder Ele tipo morreu Na boa Não morreu Faz uma Titanic E depois faz um Black E depois faz um Black Lever Dá uma bola para ir atrás da De Bronc Porque ela vai ferir até se tudo Eles são todos praticamente squishies Já são todos Só havia que Com dois itens está com o mundo Começámos a ficar com o próximo Drake O próximo Drake é essencial Que ela via Não vale a pena ir para o top Não se thank Giga Que ela é Blue Queres o ajudo? Não Obrigado Vós ficar com ele Vós ficar com eu Eu ajudo Não veja Como eu letztens o D Cravo Aqui Agora dá rumo Eu não vou matar, eu não vou matar. Eu mato, eu mato, só tirar essa matar. Bem mano, agora não bola. Ei baby, daí contra mim mesmo. Leblanc. Eu vi ali a puxar como se tornou-se a manhã. Pai eu acho que um pão vira-via. Tanto dano velho. Velho. Vem então com o mundo. Vem então com o mundo. Vem então com o mundo. Ela desapareceu. E ela tipo. Bidini. Ela é a Bidini. Não João. Não mesmo. Não. Bidini? Tipo Budini? Não João. Descabe-me. E eles estão desconectados. Estão um bocado paradoxo. Está um bocado paradoxo. Por que é? Porque eles dizem sempre filha da puta. Eles filha da puta. E eles. Indo. Indo. Filha da puta. Estão bem engraçado. Não é por mal. Não estou a dizer que eu gosto de brasileiras. Aqui está. Aqui está. Já sabia. Um ultido ali. Um ultido ali. Até logo. Foi o que. Mas como é que a Bidini também está a danca. Caralho. E mesmo assim ela a danca. Está colhendo no regime. Mas ouvi. Não é por mal. Mas na pista do Lio um ulti. Ela não faz uma anti-damage João. Como. Filha da puta da Led Blanc. Caralho. Então eu acho que aquilo nem foi um. A habilidade morra-se com o outro ataque dela. João. Eu foquei mesmo na via. Meia a tentar o máximo. Podia mesmo tudo nela, tudo nela, João. Impossível. Ela tinha as 5 hemorragias destacadas, de caralho, tudo em cima dela. Mas ela tipo... Desce. Pronto, e vai a outra Drake agora. Toma. Já está. Foda-se. Toda-se, né? Toda-se. Não é, do Drake. Foi... Sindra, Frontlane. A gajda deu o quê? Aztou o que entido de mim e bem-lhe-sindos para o Swords. Dá-me um kick, matou-me. Frontlane, mano. Aztou o que é? Onde é? Sindra, Frontlane, não sabia? Aztou o que? Um. Um. Caralho, 3 mano, foda-se Estou a olhar para o ar, caralho, estou a olhar para o ar, caralho Seguir a Hydra Cash, faço o que? Black Cleaver Depois posso fazer um Frozen Arte e um Vestis Bill e uma G&A Aqui com mais calma, estou indo muito agressivo Mais calminha Está bem arrumido, sendo que ele já tem 2 Drakes E eu já não estou a curtir muito Mas o primeiro ia nos gerar um bom Power Spike O top está igual e estamos a ganhar por uma torre O bot está igual E aí a Hydra agora é 20 segundos É, se é Porquê? Porque é o P nos Tonks O que é que ela faz? É tipo uma Trinity Force, basicamente é um hit de uma Trinity Force Só que ela é Então quando eu ativo o que é que ela faz? Hit de Trinity Force, sabes o que é? É quando eu uso mobilidade, a Trinity Force não fica a brilhar A Trinity Force não fica a brilhar A Trinity Force não fica a brilhar E faz tipo double de ataque Uhum Isto também faz ataque baseado no teu HP Por isso é que é mais forte E Hydra, ataque em circular É só ataque em con Não abre meu irmão Eu não recupero vida se não der em Champion Não 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 Isso é para prender amantes Ai meu Deus Olha uma teia Ah, e morgia E morgia Tudo já Se sabe que era o Thresh estava ali mas era a Jinx Foda-se Foda, a Solicina acertou-me um kick, oh João Acreditas? Out of nowhere? Out of nowhere! Ou ele tinha ali uma por toda uma horde Ou foi o gajo mais borrado do mundo Das duas uma Eu disse que isso vai me afirmar em 3 2 1 E ai está Eu faço uma flash shield para você quando estou atendo do push Toda dia Eu disse Vou ignorar Então 24-20, 7-7-3 João apostar por toda cidade Já sabia, 9-5-7 E total farm, João, foda-se Outra treca Ei, Beren GG We lost him Não, mas vai complicar agora Não, mas vai complicar agora Temos que defender Não podemos atacar Se calhar vou lhe dar um Split push Puxa, puxa além Vou só fazer esta Esta coisinha Está aqui a Bita, Luba Tem que dar de que ela não tem beira Não Por que é que ela não tem beira? Se calhar estava morto Chupa-me os caralhos, chupa-me os Queres fazer um 1 contra Noxus, caralho Hum, chupa-me os Vi abaixo Depois no meio Só fazem mal Foi beitado pelo trash Por favor, separem, por favor, a sério Stop, polícia Stop O que é que esta garra está a fazer? Foda Está tudo, está tudo Fodido da cabeça Impressionante Tudo, tudo mamadinho da cabeça Um jogo que a gente podia ganhar Se calhar vai perder Se calhar está mais viado para isso Que outra coisa Drake Drake Que merda vai outro Drake Como é que era de ir? Só foi Aliás Foda Não Eu ero Foda Então vai tentar brincar com ate Tchau-me Caralho, pa, a sério? Tenho que meter isto. E as nada, no meu pé. Não, é que a gente está a falar, e é pior daqui, João. Está 2x4, tem boa farm, mas está 2x4. Alá, alá, 3x4. Posso virar que é tudo assim? Vamos lá. Só deve estar vindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. A gente ganha, agora está super difícil. Estão a picar tudo, todos os breaks, chegam lá eles. Também é verdade, o primeiro break. Easy. Eu vi a gente, o primeiro break, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, João. Estão já no timebeiro. Mesmo assim. Neste momento, eles são capazes de ser um melhor teamfight que nós. Estamos nem a teamfight, é que eles picam-nos a onde está. A gente somos mais fortes em teamfights, não brincos. Estamos linda. Não sei o que. Ninguém ajudou-me caralho, toda a gente para um lado, para o outro, puta que pariu, jogo de merda mesmo. Estou louca, estou farto de dar dois ultis. Toda a gente, é que me pissa mesmo depois, foda-se. Vai um a cada um não sei para quê, tenta fazer um não sei para quê. Não posso fazer um não, eu não consigo fazer nada, eu levo ulti da B do Alicina ao mesmo tempo, até fiquei parvo, eu morri logo. Depois a perceber o que é que se passou. Foda-se, parra, sério. Que vende. Foda-se, mano, sério, cara, se eu fico questionado, a gente vai ficar aqui atrás, com o Bofeminha ter sido adicionado, mas foda-se, vai, vai, usar ela com o outro. Ah, que as de... Mesmo. Foda-se, não sei se conseguimos dar a volta aí. Ou o pessoal começa mesmo a jogar em teamfight, ou esqueçam isso. Está uns a ir a uns, caralho? Mas se eu vou ao Alicina, o resto está aí no B, o resto está aí na live long, foda-se. Eu acho que também tem uma boa equipe a fazer, aí que tem... ou tem... ou é... ou outros ganhos... ou sou... Não, porém me tá bom. Como é, morrer tão longa. Eu preciso de ajuda aqui, caralho, venha bem. Obrigado. Sério, brigadão. Tá bom, e a Tótil na puta da base? Ninguém veio. Todas. Ah, sério, pô. Oh meu God, é que ele... Oh meu God. Ninguém defende bola, até isso, mano. Está lá por todo o bichãozinho. Viram que eu morri para ela, é isso? Mas ignoraram completamente. Primeiro não ajudaram, depois ignoraram. Ah, vês. Pô, se cal... Ah, já tem torno na ilha, eu estava a ver. Tem torno na ilha, vai ser lixado, ah. Não, não é um 1v1, ele é chato, cara. Ah, e deu barrier. Barrier e o escudo dela. Olha os Jinx, caralho, os Jinx não vem, caralho. Os Jinx, puta que te pariu, caralho. Olha que nem da puta mesmo, caralho. Tem calma. Está fulbida, João, tem blue e o caralho, mano. Não brigues comigo. Sou um hit, caralho. A puta de um hit. Não vou dar a surrender, caralho. Se gostou muito, foi lá a Sejoani, caralho. Alguém que acordou para a vida, caralho. Segunda vez, consecutiva. Cagam totalmente. Puta que pariu. Eu não conto mais com todas essas Jinx, não me faço a sério. Ah, e o Drake, caralho. Aproveitei para fazer que está um dead. Alguém tem que defender o vado. Eu defendo, vai lá. Eu defendo, vai lá. Tenta ir lá ajudar, que tu tens já a P.C.A.R.I. Mas eles tem better. Então já, já vão ficar com o Drake também. Roubar, Tiago. A sério? A gaj já não deu-se made. Puta que pariu, mano. Isto... Oh, meu Deus. Não vou comentar. Tínhamos tudo para a extra. E o trash do modelo de lanterno, Tiago. Eu não me acredito nisto. Eu não me acredito nisto trash. Ok. Come, não me deixa. Feito. Ela não me aperta a usar aqui. Não dois card, casapá, 27, casapá, 27, 27, 37!! Tão GG. Manos espero que vocês tenham gostado, esquece do likezinho João F***-se Todos já Se meu vizinho é a 6 e meia manos fiquem bem Espero que tenham gostado também Ao menos se viram ai como é que está o novedário Acho que está bem fixe Infelizmente um mau jogo Bah fiquem bem manos no vídeo a 6 e meia Cala com a 6 e meia ai Fuiiii Tchau